Já fiz o molho do peixe, eu coloquei o extrato e um pouquinho de creme de leite, agora vou deixar ferver e o arroz já está pronto, mostrando a consistência que ele ficou. Esse é o ponto do brasileiro, soltíssimo, eu vou ficar ao fogo, já está cozido e não cozinhando, como eu falei, cozinhando é quando se gostou. E aqui está o feijão, só vou esperar dar o ponto quando ficar cremosinho, temperado o sal, como black pepper, muito preto, muito do reino e o caldo de carne. E esse vai ser o plantar no final, eu vou mostrar o resultado. Espero que vocês aparecerem, que tenham receita, porque fica muito gostoso. No meu green beans, na minha vagem, eu adicionei um pouco desse azeite, a pimenta preta e um pouquinho de sal. Aliás, não coloquei sal porque já tinha sal no cozimento. Para decorar, nós temos aqui a pimenta portuguesa, que deve ser como o dedo de moça aí no Brasil, que eu vou usar para acompanhar o jantar de hoje. É uma delícia, eu recomendo, para quem não conhece, para quem tem ela fresca, é melhor ainda. A pimenta que eu mostrei vem em conserva, mas eu gosto de retirar esse talo que vem com ela, eu conservei um detalhe para cada prato. My pink beans, it's boiling. It's the temperature and the consistency I like. Na temperatura e na consistência, já experimentei, está muito bom. O meu peixe também, já experimentei, fiz um cremezinho, uma salsa para servir com ele. E olhem esse arroz, que consistência. Essa é a consistência do arroz brasileiro. O brasileiro gosta de arroz e feijão. Gostamos? Não, amamos. Uma delícia. Vou montar o prato agora. E aqui está, o já está preparado, acho que em menos de meia hora. Segundo as normas, a gente serve peixe com vinho branco. Mas como nós vamos seguir, nós tomamos um vinho... Para mim, eu gosto do suíte, meu marido gosta desse. Gosto desse? Eu não gosto, eu gosto do sangue de boi brasileiro. Bem, espero que curtam, ficou uma delícia. Se o peixe for tão macio, tão macio, que na hora de retirar, eles partiam ao meio. Mas fica a dica para um jantar a dois. E meu marido tem o que merece. Tá bom? Espero que vocês deem para os seus maridos o que eles merecem também. Fiquem com Deus. Tchau.